Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da HBR Realty, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui diretamente pela DRE resumida, base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois aqui a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022 e alguns indicadores. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 2,6% de R$ 38.052 para R$ 39.036, um ganho de R$ 984 mil. Os custos subiram 36% de R$ 5.892 para R$ 8.013, um aumento de R$ 2.121. Com isso, o lucro bruto reduziu 3,5% de R$ 32.160 para R$ 31 mil, uma queda de R$ 1.137. As despesas receitas operacionais subiram 136,8% de R$ 138.789 para R$ 328.690. Aqui é importante observar que essa variação aqui, R$ 189.901, em outras receitas operacionais, elas se devem aqui em função de variação do valor justo de propriedades para investimento. Aqui no grupo, despesas receitas operacionais, que acabou aqui tendo variação positiva, números positivos de R$ 106.000 para R$ 309.378. E aqui também é explicado o relatório da empresa, a variação positiva do lucro é explicada majoritariamente pela atualização do valor justo das propriedades de investimento, especialmente em dois ativos, Moji Shopping e Hotel W. É importante observar estes detalhes aí para ver de onde o lucro está vindo. Lucro operacional passou de R$ 170.949 para R$ 359.713, um ganho de 110%, ou R$ 188.764. Resultado financeiro líquido passou de R$ 24.229 para R$ 23.356, uma melhora de 3,6% ou R$ 873.000. Com isso, o lucro antes dos impostos passou de R$ 146.720 para R$ 336.357, um aumento de R$ 129.3% ou R$ 189.637. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o lucro do quadro de R$ 22.22 de R$ 124.000 para R$ 274.179, um aumento de R$ 120.9% ou R$ 150.000 a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 72.113 para R$ 151.192, um ganho de 109,7% ou R$ 79.000. Novamente aí, importante observar aqui a receita, uma leve variação positiva, e o lucro bruto aqui que fechou com uma queda de 3,5% em função do aumento dos custos. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 1,7% de R$ 38.371 para R$ 39.000, um aumento de R$ 665.000. Os custos reduziram 3,7% de R$ 8.319 para R$ 8.000, um ganho de R$ 306.000 já que foi uma redução de custos. Lucro bruto subiu 3,2% em função do leve ganho de receita e da redução dos custos, passou de R$ 30.052 para R$ 31.023, um ganho de R$ 971.000. As despesas, receitas operacionais aqui, observamos aí já no 4T23, novamente aí, observando a variação aqui do valor de propriedade, ok? Valorização ali. Então, o lucro operacional passou de R$ 18.571 para R$ 359.713. Novamente aí, um detalhe importante observar que esta variação aqui, ela não ocorre necessariamente aí todo o trimestre, ok? Então, é importante manter o olho aí na receita. Resultado financeiro líquido passou de R$ 20.000 para R$ 23.356, aí despesa financeira. Um aumento de 16,3% ou menos R$ 3.267. Lucro antes dos impostos passou de um prejuízo de menos R$ 1.518 para um lucro de R$ 336.357, variação de R$ 337.875. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com prejuízo de R$ 4.252 para um lucro de R$ 274.179, uma variação de R$ 278.431 e aqui, atribuído aos sócios controladores, passou de um prejuízo de R$ 7.099 para um lucro de R$ 151.192. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro. Vamos lá. A receita subiu 8,9% de R$ 140.866 para R$ 153.382, um ganho de R$ 12.516. Os custos aumentaram 30,5% de R$ 22.299 para R$ 29.103, um aumento de R$ 6.804. O lucro bruto subiu 4,8% de R$ 118.567 para R$ 124.279, um ganho de R$ 5.712. As despesas aqui, no caso receitas operacionais, já observamos aqui, ela foi afetada positivamente aqui no grupo despesas, receitas operacionais positivamente afetadas em função aqui da variação do valor justo de propriedades para investimento. Com isso, passou de R$ 106.011 para R$ 309.377, uma variação de R$ 191,8% ou R$ 203.366. Lucro operacional subiu de R$ 224.578 para R$ 433.656, um ganho de R$ 93,1% ou R$ 209.000 a mais. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras de R$ 77.380 para R$ 96.806, um aumento de R$ 25,1% ou R$ 19.426. Lucro antes dos impostos passou de R$ 147.198 para R$ 336.850, um ganho de R$ 128,8% ou R$ 189.652 a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou R$ 2022 com lucro de R$ 120.483 para R$ 267.215, um ganho de R$ 121,8% ou R$ 146.732 a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 63.038 para R$ 131.816, um ganho de R$ 109,1% ou R$ 68.778. Os números foram bem positivamente impactados novamente em função dos fatores observados. Então, os indicadores aqui melhoraram em função destes números. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,28. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 5,39. PL últimos 12 meses R$ 4,22, um PL muito bom. Um PL abaixo de 10 é um PL ideal para os padrões atuais da economia. Abaixo de 5, próximo de 5, melhor ainda. Porém, novamente aí a observação. Os lucros aí aumentaram em função aqui da variação da propriedade. Então, é importante observar isso porque este evento aí pode não ocorrer todo trimestre. Então, se no trimestre seguinte não houver aí este fator, por exemplo, aí pode ter um baque aí, uma variação muito forte, negativa aí nos resultados aqui. Pode acontecer, ok? Então, a questão é apenas prestar atenção nestes números. PSR 3,63. Um PSR bem elevado aqui, ok? Um PSR mais ideal, aí interessante. Estaria abaixo de 2. E abaixo de 1, melhor ainda, né? Seria mais ideal. Porém, aqui, acima de 2 é um PSR bastante elevado em função das baixas receitas da empresa, ok? Lucro aqui muito bom. Já observamos novamente aí os fatores. Porém, a receita aqui não está tão elevada assim. PVP 0,27. Valor patrimonial por ação R$19,62. Ou seja, a ação está com desconto de 72,5%. Estamos pagando R$5,39 por uma ação que vale R$19,62 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui 0,27. Abaixo de 1 indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está médio aqui. 6,5%. Um retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Então, está relativamente baixo aqui. Médio o retorno sobre o patrimônio líquido. Número de ações 3T23 para o 4T23. Não houve alteração. Valor de mercado R$556.188. Com dividendos nos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 23.356. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$5,68. Com base na cotação R$5,39, equivale a uma queda de R$0,29 por ação ou menos 5,1%. Um ano antes elas valiam R$4,19. Com base na cotação R$5,39, equivale a um ganho de R$1,20 ou 28,6% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$4,30. Fecharam o ano valendo R$6,07. Um ganho de R$1,77 ou 41,2% a mais. Importante aqui observar que ela está acumulando alta de 28,6% de um ano para cá. E os resultados aqui, vamos ver aqui. A receita está com alta de 8,9% e o lucro bruto alta de 4,8%. Importante observar aí sem as variações mencionadas, porque temos que prestar atenção aí nas atividades operacionais da empresa. Apesar do lucro excelente aqui, temos que observar estes detalhes. Vamos ver o gráfico aqui então, porque ela tem um caminho muito longo aí para recuperar. Daí já estreia aqui na bolsa, lá nos R$18,19, ali batendo os R$20. Então tem um longo caminho aí pela frente. Vamos ver aqui então, elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, lá nos R$4,30. Foram corrigindo aqui até o mês 4, 5. E aqui passaram a subir aí pegando o movimento do mercado, antecipando a queda da Selic. E aqui passou a corrigir aí. Temores de economia global, taxas de juros americanas. E aqui novamente pegando aí o movimento do mercado em função do ralizinho de final de ano. E aqui correção. Então é importante que os resultados sejam bons e consistentes, né? Para que ela recupere aí. Esperamos que ela recupere, obviamente. Porém de forma sustentável e saudável, né? Bom, estes são os números. É isso que eu tenho para dizer em relação à HBR Realty. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima.